E diz que vem buscar uma coisa que esqueceu E diz que vem com a fala atrás que falta eu E me leva pra longe Eu que não sei dizer tchau Eu que não quero dizer não Eu que espero a noite Descanso, velho Descanso, velho Descanso, velho Descanso, velho Descanso, velho Descanso, velho E também vai dar para o final do ponto Com aça e com nós acesmos Aí vem também Mais uma passagem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL